Espírito Santo Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Espírito Santo Espírito de Deus Consolador e amor Meu amor está aqui pra Ti Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem orar por mim Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Mas o meu clamor está subindo Subindo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Senhor, meu amigo. A canção Espírito Santo tem um significado muito grande na minha vida. Eu a escrevi há mais de dez anos atrás. Mas eu havia acabado de gravar o CD na Casa de Deus e Deus estava derramando novas canções. Essa canção especificamente eu escrevi dentro do avião depois de ter ligado para a minha intercessora, a irmã Sara, e pedido oração a ela pela viagem que eu faria para Belo Horizonte. E naquele momento a resposta dela foi, Êxula, hoje é você quem vai orar por mim, porque eu não tenho condição alguma de orar por você. Ela havia sofrido uma grande decepção e estava aos prantos. E ali naquele momento eu não sabia o que dizer para consolá-la. Era um problema muito sério, era algo difícil, algo difícil de aguentar, difícil de suportar. E naquela hora eu só podia orar por ela. Entrei no avião, abri a palavra de Deus e comecei a falar com o Senhor. E ali o Espírito Santo me deu essa canção inteira. Naqueles 45 minutos de voo, foi a palavra de Deus para ela, para consolá-la naquela hora. E depois, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui mostrar essa canção para as minhas amigas, como eu sempre fazia. E nós estávamos todos na MK e eu mostrando canções até para o CD do Voices, que seria gravado posteriormente. Mas a Fernanda Brum, minha amiga, minha besta, linda, também estava gravando. E quando ela entrou na sala, com aquele ambiente de adoração, aquele momento em que eu estava cantando a canção Espírito Santo, ela caiu de joelhos, eu lembro bem da cena, ela caiu de joelhos e começou a chorar. Ela havia perdido mais um bebê. A Fernanda perdeu quatro bebês. E eu não lembro qual era, se era o segundo, se era o terceiro. Mas ela estava muito devastada por essa dor. E ela falou, essa música tem dono? Eu falei, tem, você. É você que vai gravar. E ela gravou. E o Brasil inteiro conheceu a força dessa canção que surgiu no momento de consolo, na voz da Fernanda, o que para mim é um grande privilégio. Posteriormente, eu regravei. Quando eu perdi minha voz e Deus me devolveu a minha voz, eu peguei emprestado de volta e gravei a canção. Mas ela sempre será Espírito Santo, na voz da Fernanda, essa pessoa linda, que também foi tão usada por Deus na minha vida para me apresentar de novo ao Espírito Santo quando eu o havia perdido. Deus abençoe você. Seja consolado. Seja cheio do Espírito Santo de Deus enquanto ouve essa canção. Deus te abençoe.